Fim de uma espera para o torcedor vascaíno e acaba de ser noticiado a venda de um jogador que não estava nos planos de Ramon Dias. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos e na tarde desta sexta-feira trazendo para você um plantão urgente sobre notícias do Vascão. Por isso, humildemente, peço a você que não é inscrito aqui no canal BTB Sports, o seu canal de futebol, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like para que o YouTube venha entender que o nosso canal é relevante para o futebol. E hoje, como eu disse, na tarde desta sexta-feira, estamos aqui trazendo para você um plantão de notícias importantes em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero, claro, aqui agradecer a torcida do Vasco que tem dado o maior apoio moral ao nosso canal BTB Sports. Chegamos aí à marca, passamos à marca de 30 mil inscritos e agradecer demais todo o público aqui do canal do BTB. Galera, e sem enrolação, vamos a essa informação muito importante. O Vasco que conseguiu inscrever o Meia Paier, o novo camisa 10 recém-contratado pelo Vasco. O Meia foi inscrito a tempo do jogo contra o Palmeiras neste domingo, às seis e meia da noite, lá no Allianz Parque. Você vai entender também a importância do Vasco conseguir ali escrever o Paier a tempo para essa partida. O nome do camisa 10 já aparece no bid da CBF nesta sexta-feira. Mas, mesmo assim, ele ainda não poderá realizar a sua estreia pelo Clube. Isso acontece porque o Meia, como foi noticiado durante a semana, precisa cumprir a punição de um jogo de suspensão por episódio de agressão lá quando ele atuava pelo Marcelia na França. E o clube, o Vasco, ele fez toda uma força-tarefa para conseguir a regularização do jogador, para ele poder atuar pelo Vasco. Por ele ser europeu, o processo de inscrição de Paier é ainda mais demorado do que o dos jogadores sul-americanos. Mas, com a notificação da Federação francesa sobre a suspensão do Meia, o Vasco correu contra o tempo para que ele cumprisse a pena já no jogo de domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. A informação dessa semana foi o seguinte, que Paier foi suspenso por três jogos na época que defendia o Olympique de Marcelia por acertar um tapa em um auxiliar do Lins em confronto pela 34ª rodada do campeonato francês. Ele já cumpriu duas partidas e terá que ficar de fora de mais uma, dessa vez, atuando pelo futebol brasileiro. A galera está aí, né, esperançosa e na expectativa. E é bem possível, torcida vascaína que o Meia Paier, camisa 10, venha estrear pelo Vascão no jogo contra o Bahia. Jogo que será fora de casa, possivelmente, na Arena Fonte Nova. E mudando de assunto aqui, galera, vamos falar a respeito de Carabarral. Notícia que também saiu na tarde dessa sexta-feira. E a pauta, claro, aqui no nosso plantão urgente do Vascão. O Vasco anunciou nesta sexta-feira a saída de Gabriel Carabarral. Pouco aproveitado por Ramon Dias, o argentino recebeu a proposta de Puebla do México e foi liberado. O time mexicano, inclusive, anunciou o acordo com o ex-vascaíno. Carabarral estava emprestado pelo Santos até dezembro e o Vasco entrou em um acordo com o clube paulista, liberando o atleta para jogar no México. Contratado em abril, Carabarral disputou apenas seis jogos pelo Vasco e não fez gol. O último jogo foi na derrota para o Corinthians, quando ele falhou em um dos gols da equipe paulista. O argentino segue o mesmo caminho de Ryan Cruz, outro jogador contratado por empréstimo junto ao Santos, que não deu certo no Vasco. Ele foi liberado após receber proposta do futebol búlgaro. Agora, desta janela de empréstimo que veio pelo Santos, resta o zagueiro Maico. Quero saber também aqui a opinião da galera em relação à saída do Carabarral, jogador que estava sendo ali pouco utilizado pelo clube. Quero saber a sua opinião e também, claro, galera, o seu palpite, a sua sugestão para o jogo contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo no Allianz Parque, jogo de domingo e, óbvio, o nosso canal BTB Esporte trará para você toda a informação. Iremos fazer algo muito especial para essa partida contra o Palmeiras. Por isso, é importante você seguir ligado aqui no canal BTB Esporte, se inscrevendo, deixando o sino das notificações ativado, porque nós vamos trazer para você pré-jogo, zona mista, coletiva, tudo dessa partida. É uma surpresa que o canal BTB Esporte está preparando e, em especial, trazer essa informação para você, torcedor. Lembrando que o Vasco joga fora nesse domingo, o Vasco vem com um retrospecto muito bom, venceu a última partida por 1x0 contra o Atlético Mineiro diante da sua torcida aqui no Maracanã. A volta, um encontro com a torcida, partida emocionante demais. O Vasco empatou com o Bragantino fora de casa e ganhou do Grêmio por 1x0 em São Januário. Então, um bom retrospecto desde a era do técnico Ramon Dias. São duas derrotas, um empate e agora duas vitórias. O Vasco que enfrenta o Palmeiras e busca a sua redenção. O objetivo, óbvio, é sair da zona do rebaixamento, mas, como foi conversado até pelo técnico Emiliano Dias, estava como técnico no último jogo, ele falou que a meta do Vasco, e até uma meta entre os bastidores da comissão técnica, da equipe, do elenco, a meta do Vasco é maior, além de sair da zona do rebaixamento, permanecer na Série A, eles têm uma meta maior do que isso. E eu quero também saber a opinião da galera que assiste aqui de fora, se você acredita que os times cariocas irão terminar o Campeonato Brasileiro 2023 entre os 12 primeiros colocados. Quero saber a sua opinião em relação a isso também. Se tratando do Palmeiras, uma informação importante vinda do jornalista César Luiz Merlo, exclusiva ao time Al It Hard, ofereceu cerca de 18 milhões de dólares para comprar Gustavo Gomes, defensor, zagueiraço aí do Palmeiras. fez uma importante informação, quero também saber a sua opinião. Ele que é um zagueiro muito importante e decisivo ali nas bolas aéreas da parte ofensiva do Palmeiras, foi e recebeu, portanto, essa proposta do time árabe que está aí, né, levando geral para as Arábias e quer levar o zagueiro Gustavo Gomes. Valeu, galera, nós vamos ficando por aqui, esse é um plantão urgente, caso tendo alguma informação em relação ao futebol em geral, nós vamos trazer aqui no plantão urgente ou num vídeo de notícias. Obrigado você que assistiu até o final, se não se inscreveu, inscreva-se no canal BTB, ative o sino das notificações, deixe o seu like e o seu comentário é muito bem-vindo. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, é nóis.